Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Kenji e eu estou aqui com uma história engraçada para contar para vocês de quando entrei na escola japonesa. Quando eu morava em Japão, eu fui primeiro para uma escola brasileira e depois de um tempo meus pais me transferiram para uma escola japonesa. E quando um aluno novo entra na sala, ele tem que se apresentar para todos, né? Mas quem me disse isso? Só, daremo. Então, quando eu entrei na sala, o professor me colocou na frente da turma e disse E eu fiquei tipo... Hã? Depois de dois minutos parado, o menino que sentava na frente falou... Speech! Speech! E eu continuei... Hã? Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o professor me mandou sentar. E assim foi o meu primeiro dia na escola, marcado como o menino mais quieto de todos. Tchau! 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 Obrigado.